Sil, presta atenção. Bom, vamos começar. Eu tenho um confite que você não pode recusar. Foi assim que ele me conquistou. O programa mais feliz da TV brasileira tá cheio de coisa boa. Posso falar que eles tão que tão, hein? Então nem pense em outros planos. Eu acho que é traição, é do lado de cá. Estou contando com a sua presença. Eu tô intimidada agora. Já põe no alarme. Vamos ver. Domingo, após Eliana, programa Silvio Santos.